Fabiana, você disse que sonhou esta semana, a gente estava conversando lá e especialmente essa noite, né? Na verdade, eu sonho todas, tem sonho que eu lembro e tem noite que eu lembro, tem noite que não. Esta noite, você lembra? Não, mas eu sei que foi meio conturbado. Como você sabe que você sonhou? Porque eu acordo meio tipo, nossa, peguei um pesado. Que sonho? Mas aí você não lembra qual é o sonho? Não, na verdade eu lembrei a primeira vez que eu acordei de madrugada para fazer xixi. Aí depois eu voltei a dormir e não lembro mais. Não lembra mais? Não. Mas é uma coisa natural, a gente sonhar. Você sonha muito? Eu sonho, não muito, mas sonho. Tem gente que não sonha mais. Algumas pessoas não sonham mais, que coisa, né? As pessoas sonham cada vez menos, aliás. Esse é o resultado de uma pesquisa feita numa das universidades mais renomadas do mundo. O motivo? Poucas horas de sono. É, mas quem acha que esse apenas um fato curioso se engana, viu? A falta dessa atividade pode causar problemas no funcionamento do cérebro. Vamos ver. A pesquisa foi realizada na Universidade do Arizona, publicada em uma das mais conceituadas revistas sobre ciências. De acordo com ela, fatores como viver em área urbana, usar medicamentos fortes e o consumo de álcool e drogas fazem as pessoas dormirem mal. Consequentemente, não sonharem. E que os sonhos só surgem num estágio de sono chamado REM. É um estágio que os olhos se mexem rapidamente e a musculatura do corpo fica relaxada. Mas essa etapa é a última de todo o tempo que passamos dormindo. E muita gente não consegue enxergar a ela por causa das poucas horas que passa na cama. Sonhar é importante para o funcionamento do cérebro, alertam os especialistas. O processo ajuda a manter boas memórias, limpar as más lembranças e fixar os aprendizados. O processo ajuda a manter boas memórias, limpar as mãos, limpar as mãos, limpar as mãos, limpar as mãos, limpar as mãos e limpar as mãos. O processo ajuda a manter boas memórias, limpar as mãos, limpar as mãos e limpar as mãos.